O acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte na fase adulta. Em crianças e adolescentes, a doença é rara. Segundo neurocientistas, são registrados de 2 a 8 casos em 100 mil pacientes nesta faixa etária. Na maioria das vezes, o AVC precoce tem causas genéticas, como o que provocou a morte do cantor Arthur Singer, de 13 anos, na semana passada. Um talento precoce, uma energia contagiante e um futuro inteiro pela frente, mas tudo interrompido de maneira repentina. Arthur Singer, ator e cantor de 13 anos, não resistiu a um AVC hemorrágico na última semana e morreu vítima da doença. O menino havia ficado conhecido depois de participar de musicais e de um programa voltado a jovens cantores da TV Record. Além de assustar os fãs, a notícia também chocou pela anormalidade. Tudo porque acidentes vasculares cerebrais não costumam acometer crianças. O AVC, também conhecido como derrame, ocorre quando a circulação sanguínea no cérebro fica comprometida, provocando a paralisia de áreas do órgão. O problema é classificado de duas formas. Isquêmico, quando os vasos cerebrais entopem, ou hemorrágico, quando o sangue vaza e se espalha pela região. Foi o caso de Arthur. Na maior parte das situações que acontecem na terceira idade, o problema está ligado a maus hábitos adquiridos durante a vida. 90% dos casos estão associados a condições potencialmente reversíveis ou passíveis de prevenção, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e também condições como o estresse. Já quando acontece na infância, o AVC pode ser causado por malformações adquiridas na gravidez. O problema ainda se agrava por não dar sinais. A criança pode sentir dor de cabeça, náusea, vômito, alguma alteração neurológica, como perda de força, perda de sensibilidade, inabilidade de falar, de escutar, de se mexer ou até mesmo uma crise epilética. O problema é que nem sempre existe essa manifestação dessa maneira, uma manifestação pequena que permite o processo diagnóstico. A boa notícia é que o AVC pediátrico é raro. Revisões de estudos clínicos mostram que a ocorrência antes dos 14 anos é de 2 a 8 crianças a cada 100 mil. Então é um número que não é grande, é pequeno, é incomum, mas traz dentro dele uma gravidade muito grande. De maneira que até mesmo um sangramento súbito ou um AVC, ele pode provocar a morte desse indivíduo que nem sequer chegou na fase adulta. De maneira que não seja um AVC, ele pode causar uma liberidade muito grande. Em seguido com os outros dois besonders... De maneira que já esteja com o Atenção da Manhã... ... ... ... ...